Quando bater o jato, tá? Se você impermeabilizar, você não vai ter esse problema mais, assim, não. Vai ficar fácil se fosse lavar, porque já tá porosa aqui a cor dela, ó. Com o jato é melhor, tá? Queira ou não queira, o piso vai amarelando com o tempo, ó. Que lá sai, viu? Você bateu o jato, ó. Aí ela é mais clara um pouquinho, ó. Pois é, mas aí eu esfrego, deixo um pouquinho e vem com o jato. Isso. É, aqui você vai pegar, jogar o produto por igual no seu piso todinho, passar a vassourinha, o prazo vai ligar o jato e vir batendo. Aí já sai tudo, tá? Fica novinho. Esse aqui é a cor dela. Aí depois de bem enxaguado, sequinho, passa o permeabilizante também. Esse permeabilizante eu faço com pano normal. Pano em rodo. Pode ser ali. Você pode usar um rodinho de espuma ou pano em rodo. A gente passa em pano em rodo, que é mais fácil.